Olá, continuando nossa série de vídeos, agora eu falo sobre outro tipo de cânula de traqueostomia, uma cânula de traqueostomia metálica. Lembrando que existe esse mesmo tipo de cânula, porém, sem ser num material metálico, um material plástico, mas é o mesmo modelo, conforme a gente vai explicar agora. Eu estou segurando essa cânula e a primeira coisa que a gente nota é que ela não tem balonete, ela não tem cuff. Então, essa cânula não deve ser utilizada para o paciente que necessita de uma ventilação mecânica, ou uma ventilação sob pressão positiva, porque ela não tem cuff. Então, esse é o modelo de cânula, seja no material plástico ou seja, como essa aqui, no material metálico, é um modelo de cânula a ser utilizado para o paciente que não necessita de ventilação sob pressão positiva. É o paciente que está ventilando espontaneamente. E aqui, essa cânula tem um aspecto interessante, que eu vou mostrar que ela tem uma cânula interna, também conhecida como endocânula. Qual a função da endocânula? Veja, a cânula de traqueostomia está dentro da traqueia do paciente, tem secreção das vias respiratórias. Então, a secreção, ela se adere à cânula de traqueostomia e com o passar do tempo, ela vai ressecando e pode até mesmo obstruir a cânula e impedir a ventilação do paciente. Por isso, nós temos a endocânula, a secreção pode aderir a essa cânula, eu retiro, o paciente mesmo pode retirar, se ele tiver condições físicas para isso, e limpa a cânula. A gente limpa com água corrente, com sabão, passamos um dispositivo de algodão aqui por dentro para tirar toda a secreção e coloco a endocânula novamente. Então, o fato de existir a endocânula permite que eu limpe muito bem o interior dessa cânula. A cânula plástica, que nós vimos em outro vídeo, eu não consigo fazer essa limpeza tão bem. Claro que eu posso aspirar a cânula com um catéter, mas a limpeza não fica tão perfeita como se eu tirar a endocânula e fizer uma boa higienização na cânula. Então, esse modelo de cânula, seja metálica, como é essa aqui, seja o mesmo modelo com material plástico, é ideal para o paciente que está ventilando espontaneamente. Essa cânula, então, tem duas peças e existe mais uma pequena peça que eu utilizo somente em um momento, quando eu vou introduzir a cânula no paciente. Então, quando eu vou fazer a introdução da cânula pelo pescoço do paciente, atingindo a traqueia do paciente, eu uso esse material, esse dispositivo, que é chamado de guia da cânula metálica. Então, eu coloco por dentro da cânula externa, seguro a cânula com a minha mão nesse formato, o guia se insinua pela parte distal da cânula e aí eu poderei introduzir a cânula de traqueostomia pelo pescoço e pela traqueia do paciente. Então, as diferenças principais entre uma cânula sem cuff e uma cânula com cuff.